Eu consigo remover os grampos daqui. Ótimo, não seremos impedidos por grampos. Ah, esses vagabundos bagunçaram os circuitos elétricos. Eu não consigo liberar. Estou cansado desses grampos. Vamos ter que reconectar os circuitos um por um pra reiniciar a rede elétrica. Aqui, eu abro a porta pra você. Acho que consegue ver a rede usando o seu visor. Beleza, visor colocado. E aí? Deve ver redes elétricas ao longo das paredes por aqui. Encontre aí as conexões. Procurando conexões brilhantes. Beleza. Quando encontrar, tem que alimentar a chave da junção na direção em que quer que a energia passe. Quer que eu dê um choque? Isso. A gente está procurando grandes fios brilhantes que vão até os grampos do meio. Eu sou o Crude? O Crude tem razão. A gente tem que chamar o Cosmo e dizer que tentou ir cair fora logo. Não temos culpa que o Flark todo estava trancado. Não fracassaremos nesta missão. Olha, legal o seu entusiasmo, mas a gente geralmente fracassa em missões. Não resta. O nosso trabalho aqui é importante. Todo mundo alerta. O Quill leva jeito pra apertar os botões errados e conectar os fios que não deviam. Isso deve ser uma das conexões. Só preciso redirecionar. Eu queria saber por que o Cosmo não usou o próprio pessoal pra fazer isso. É simples. Ele precisava de profissionais. Isso. O Totó capaz de derrotar os capangas invencíveis da Lady Hellbender, sim, é que era fato que precisa da gente. Temos uma porta trancada. Consegue abrir? Não. Dá pra direcionar a energia pra ela? Não daqui. Eu vou tentar encontrar outro jeito. E aí, tem alguma chance do Quill voltar com a dama da polícia? Haha. Ela não é uma dama. A questão é que ela não se rebaixaria isso. Isso é uma mentira deslavada. Groot, acho que tive uma ideia. Eu sou Groot. Usa as suas raízes pra erguer aquela plataforma comigo. Tipo, um Turbo Raizator do Groot. Eu sou Groot. Ele conseguiu todas as raízes da porta, Groot. Com Groot, o Groot adora ajudar. Ele sempre ajuda. Root, consegue me mandá-la pra cima? Talvez com... Ah, porque não. Drax, preciso das suas raízes pra me erguer até lá em cima. Ele tá te provocando, olha. Com você. Gamora, acha que consegue levantar esse painel comigo? Que tal não? Levanta isso, Groot. Não sei o que. Pode parar aí. Valeu. Dá mais uma carona, Groot? Eu sou Groot. Esse lugar tá ótimo. Eu sou Groot. Aposto que consigo redirecionar a energia pra sair daqui. Boa, bom plano. Isso seria muito mais rápido se todos pudéssemos fazer barredura. É isso aí. Quem é mais inteligente do que a tropa nova? Afinal, que esperança de rala faz? Além de encher o saco de todo mundo. É uma nave que mantém a paz. Capaz de violência extrema. Essa é a ideia. A nave tem poder de interferir pra mediar um conflito. Ah, e aí? Alguém mais acha que tá na hora de ir? Aham, indubitável. O Groot da tropa nova não tem parede. Teria sido possível. Eles tentam recrutar soldados de todos os mundos de boa reputação. Ah, que pena. O Groot é o último. É inteligente demais pra dar bola pra aqueles papacos. Aí, era isso mesmo que eu queria. O que isso abriu? Isso fez alguma coisa? Ainda não. Precisa fazer um redirecionamento. Geralmente não se viaja através de dimensões sem fazer uma quarentena e uma despressurização do outro lado. Devemos nos preocupar? Só presta atenção nos sinais de alerta. Confusão mental, paranoia, comportamento agressivo. Porta aberta e a energia tá sendo transmitida. Tá quase se transformando em um engenheiro júnior. Valeu? Talvez a assassina da nova tenha experiência em redirecionar as máquinas. Eu era assassina, não sabotadora. Tá tudo na mesa, tá não? Entendi agora. Você redirecionou metade. Agora passa pro seguinte. Beleza. Tô pegando o jeito. Acho que logo vou poder roubar seu cargo. Quer trocar? Eu não me incomodo de sentar na cadeira do capitão. Você toda hora senta na cadeira do capitão. Vou fingir que não ouvi. Eu não me incomodo de sentar na cadeira do capitão. Parece que a parede tá fraca aqui. Drax, preciso de uma abertura pra chegar à rede. Pois uma abertura você terá. Grude, preciso de ajuda, amigão. Tubo Raizator, por favor. Eu sou o Grude. Aqui tá bom. Aqui tá bom, vai demorar. Aqui tá bom. A gente conseguiu, senhor da terceira. Agora vai para a sala de controle e libera o grama. Aí eu vou revirar o núcleo e depois colocar a gente no movimento. Os grampos foram liberados. Legal, agora volta para cá e a gente te largue aí. Beleza, vamos ver até onde vocês chegam sem ser humando a chuva. Sabendo que os soldados infectados da nova estão aqui, concluímos que o que quer que esteja rolando lá em cima é grave, né? Ficaram furiosos quando removemos a ponte de energia deles. Deve ser importante. Ansioso para aniquilar isso. Seja o que for. E voltar para o Cosme e receber a recompensa. Beleza, esse é o nosso andar. As portas estão trancadas. É só procurar outra saída. Ok, isso tem potencial. Groot, você acha que consegue usar uns cipóis para abrir aquela coisa? Eu sou o núcleo. Ele disse não, Quinn. Drax, acerta o painel onde todos os fios se conectam. Abra espaço. Venha para a costa. Vamos nos encontrar, dar umas boas risadas. O que é isso? É, nada não. Não, aquilo. Devem ter virado o núcleo de novo. Estão religando alguma coisa. Oba. Nós estamos presos na ventilação. Muito bom, Quinn. Cara, sei que você está chateado. E me desculpa. Está desculpado. Sério? Só isso? Caso eu não tenha percebido, tem coisas mais importantes rolando do que os pedidos de desculpas do Quinn. Eu não acredito. O que esses gabus estão fazendo com o contráxia? Que negócio é esse, Rogue? Sei lá. Parece que está extraindo alguma coisa. Será que tem a ver com eles todos? Não sei. Preciso ver mais de perto. Peter Quill. Já estivemos neste lugar. Aí. Lembra da cerimônia esquisita que o sacerdote estava conduzindo na rocha? Sim, nunca vou esquecer o hobby vermelho dele. Isso, isso. Ele estava sugando a vida dos cabeças de balde pitolados com um tipo de dispositivo. Estão fazendo a mesma coisa com o contráxia? Não dá pra saber. Não daqui de cima. Parece que estão estocando alguma coisa. O que é isso? Foi aqui que a nave do sacerdote explodiu? É, o lugar está um pouquinho diferente agora. Sim, por causa da máquina gigante. Mas eu garanto, Peter Quill, foi aqui que você e a menina quase caíram para a morte. A Clorwell nunca deveria deixar isso acontecer com a nave dela. Então você acha que ela escapou? Não sei. Ela pode ter se trancado na sala dela. Ah, o segredo. A gente só sai daqui quando descobriram o que aconteceu. E aí, descobriu? Acho que estão usando o raio para carregar algum tipo de bateria. Portas de entrada, saída padrão. Separadores de fibra de vidro, rigelianos, cátodos Kree. Não entendi metade dessas palavras. Eu nunca vi nada parecido com isso. A medição de energia está completamente insana, mas eu não consigo dizer que energia é. Mas que... Relatório canino, máquina gigantesca extraindo energia de Contrax. Não esquece dos cubos de energia. Relatório canino. Energia armazenada em cubos estranhos. Ser atingido por um raio gigante te parece não tão ruim? Não me conformo com o nível do barulho. Vou acrescentar isso ao relatório. Vem cá, isso já não está no relatório. Groot! Precisamos chegar mais perto do raio gigante! Pode nos ajudar? Relatório canino. Temos que destruir esse negócio. A gente nem sabe o que é isso. E vai que a gente então acaba destruindo a nave inteira. E tendo o mesmo fim. Ainda não entendo o que pode ter levado a isso tudo. Algum tipo de motim. Mas também não faz sentido pra mim. Cuidado com o raio sinistro. Bom conselho. Guardião de Galáxias, Cosmo. A investigação leva a ilha a crer que a esperança de Rala é achada para o mistério. Que barulho é esse? Estamos fazendo um relatório canino extenso. Ah, relatório no escambau. Avisa que a mãozinha mágica dele quase matou a gente. Cosmo não responsável por a área de chegada em córtex contínuo. Coaxine irritante, deveria saber. Bom, as outras vezes que eu sei nunca tivemos problema pra pousar, né? Rolou um problema na nave. Um problemão. Dar detalhes. A tropa nova pirou. Teve um confronto, mas nenhum vestígio de corpos. Ah, e tem um troço de um raio laser gigante. Guardião já encontrou o Centurion Correl? Ainda não. Guardião precisa encontrar. Ela perdida o esforço. Quem fez isso aí, chicos? Isso é um elogio? Estou reconhecendo um grande volume de trabalho concluído rapidamente. Sua experiência contra o Centurion será indispensável àqueles. Atirem nos discos de energia no peito deles. Joga na direção deles, Drax. Não alcança o traidor flutuante! Tô aqui! Tô aqui! Vai nessa! Como é que ele derrota um inimigo de voo? Eu achava que os Centurion resistiriam à isso aí. que ele derrota um inimigo de voo? Não! 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 6, 3, 2. Galera, chega desse papo de lutar sozinho! Somos uma equipe. A gente luta melhor juntos! Porque no campo de batalha é um por todos e todos por um. E é exatamente assim que a gente vai vencer. Tenta comigo. Hoje eu sou destruidor. Peter! Mostre o poder do seu Mookie. Atropela eles. Quando deserro elas, eu vou pagar pelo que estão fazendo com Contraxia. A sua rocha é enganado eles. Continua! Todo inimigo tem um pouco de Contraxia. Dá vida pra gente quando descobrir que não é isso. Lufa, cruz. A gente só está procurando a Corel. A gente vai ser artilhado. A gente não vai se safar dessa na minha vez. Mirem no corpo. Isso pra eles não pararem de se mexer aí sim. Eu preciso saber do que tem nessas baterias. Melhor acabar com eles mortos. Não! Eu não vou matar aqui. Para de trás. Eu sabia que o tio ia trocar o tio com uma prova nova. Já conhecia alguns respeitáveis. Não é o caso deles. E agora, Peter? Estão prontos para destruir! A justiça é aterno! Vazia um tempo, nossa, não explodia nada! Bragg, estão vindo a cabeça? Não tem mais velha! Ela não é virtual! Vindo ao seu rei! Fode, eu estou afiado! Eles não usam o organizamento! É simples! Nós também não somos exemplos de coordenação! Não dá para aproveitar e desligar o gato! Desce já aqui, seu percurião palermo! Agora, galera! Toma essa! Aí sim! Toma essa, seu filho de uma morta! Be tranquilo, eu salvei você! Bragg, chega! Chegamos! Ei! 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 Sua experiência contra os centuriões será indispensável aqui! Serrarem! Força na terra! Esta será uma batalha a nossa altura! Centuriões têm muitas cartas na manga! Poda ver, Bragg! Ele tem que ser preso! Eles têm que ser vulneráveis a certa estática! O dia numa barreira continua funcionar! Não dá para conversar, eles são casos perdidos! Atirem nos discos de energia no peito deles! Felicidades! Grude! Acaba com eles! Suscita eles, vai! Já sei que vou gostar! Eu sempre quis saber como nos sairíamos com os centuriões! Só não subestima eles! Estou contigo, parceiro! Bora detonar ele! Gente, chega aqui! Meu jogo! Eu sei! Parece até que estão pedindo para serem explodidos! Admito que a cada Blast, o quadro que estamos pintando fica ainda mais bonito! Hoje a gente não perde por nada, hein, Quill! A gente está pintando um campo de batalha, Rocky, de tantas cores diferentes! Mas se passarmos do limite, esse amor, essa euforia deslumbrante, vai tudo desaparecer! Quem está comigo? Estou com você, Peter Will! Boa, Peter! Boa, Peter! Tô acabado! Mirem no tronco! Tem alguma utilidade além de irritar eles? Tem mais eles na parede! E no chão também! Estranho! Eu esperava que eles fossem mais no ordenado! Estranho! Estranho! Cuidado! Retalha eles, Gamora! Estava só esperando você pedir! Todo inimigo tem um ponto fraco! A maioria deles não é muito bom de tomar tiro! Vamos desatar eles, Rocky! É a pena de tentar começar a começar! Tomara! Acaba com eles, Rocky! Acaba com eles, Rocky! E morrendo! Cuidado! Acaba com eles, Rocky! Fica parado, Rocky! Deixa eles nos escondirem logo! Atirem uns cistos de energia no peito deles! Fica parado, Rocky! Deixa eles nos escondirem logo! Atirem uns cistos de energia no peito deles! É simples! O voador fica se esquivando de mim! Minha imensa força permanece desperdiçada! Que furada pra eles! Uau! Ainda bem que ela tava na furada! A gente só tá procurando a Chlorell! Sabe onde ela tá? Não é um momento apropriado pra conversar! Faz seu lance, Gamora! As bombas tão lento demais! Essa é a nossa chance! Vamos precisar de uma estratégia pra derrotar eles! A estratégia é atacar e pronto! Ah, cara! Fala sério! Sergurião! Ah, parece que essa análise pode ter sido o ponto inicial disso que tá acontecendo. Temos que achar a Chlorell. Ela vai ter respostas. Alguma ideia de onde ela tá? Vamos procurar na sala dela. Até já sei como podemos chegar lá. Sabe onde tem uma saída do hangar? Sei, sei. O Drax viu quando a gente entrou. Podemos usar o buraco onde eu e a Nick caímos quando a nave do Raker explodiu. A gente nunca esclareceu por que você pulou atrás dela, Peter. Ah, porque era a coisa certa a se fazer. Vamos logo! Podem chegar mais elotes a qualquer instante. O buraco deve estar do outro lado das baterias em movimento. Temos que achar um jeito de fazer elas pararem. Procurem nessa arte! Ah, não é isso. Drax, preciso que você arraste isso aqui. Presumo que você tenha um plano. Isso parece uma perda de tempo. Na primeira dificuldade. Ah, não tô lendo o livro de autoajuda, é. Temos que fazer as baterias pararem, Peter. Precisamos sair daqui. Achava que isso ia funcionar. O que tá faltando aqui? Tem certeza de que é seguro ficar perto dessas baterias, Rocky? Não. Se os malucos não matarem a gente, talvez a radiação marcha. Vai saber. Rocky, você pode ver onde dá aquele duto? Qualquer coisa pra sair daqui. É melhor nos prepararmos caso a vez que tente destruir o maquinário. Pronto, já vem pra minha parte. É, valeu. Só lembre que isso não deve ficar parado pra sempre. Ainda não temos como passar. Será que teríamos conseguido impedir isso na sala do reator? Não adianta pensar no que poderíamos ter feito. Temos que seguir em frente. Como eu pensei. Impressionante, Peter. Só espero que isso não cause uma explosão. Vamos sair daqui por via das dúvidas. Beleza, vamos lá. O túnel é logo em frente. Demos sorte de ninguém aparecer. A energia neste hangar está... O unificador detectou uma invasão. Espalhem-se. Eles serão detidos pela vontade dela. Rápido. São muitos deles. Para o buraco. Pulem! Ainda não sei por que pulou atrás da garota naquele dia. Top 10 burrice que já te vi fazer. Você precisava ver ele todo preocupado. Aí, o senhor das besteiras era o nosso trunfo com a capitã. Estava preocupado dele morrer e a gente ficar preso mais tempo. Foi adorável. Boteio vocês! Ok, Groot. Acho que eu sei o caminho. Só precisamos chegar aos túneis daquele outro lado ali. Deus amante. Relatório canino. O tremor persiste. Quase certeza que é isso. Quase certeza? Estava tudo em chamas da última vez. Isso é fácil de resolver. Não! Não! Aquilo não é um pedaço da nave do uniflarcador? Unificador. Dane-se. Quando a gente foi preso, alguém mencionou que o Raker foi detido pelo mesmo crime. Não exatamente o mesmo. Ele foi pego sucateando na zona de quarentena. O que tem de diferente? Não estávamos sucateando a mesma coisa. A Nick mencionou algo sobre buscar um deus, eu acho. Que tipo de divindade habita a zona de quarentena? O tipo que devia permanecer em quarentena. E aí, algum palpite novo do que o aspirador gigante está fazendo com o Contraxia? Alguns. Alguns. Nenhum deles bom. Não sabia que você e a menina tinham caído tanto, Peter Quill. Eu não caí. Eu pulei. Heroicamente. Gamora, você pode dar uma mãozinha aqui? Deixa comigo, Peter. Mais uma vez, Groot. Vamos achar a Porel e a Nick. Eu sou puxa. Ah, ronca mais do que a barriga de um catatiano em jejum. Então todo mundo concorda que a capitã e a filha já devem estar mortas, né? A Porel sobreviveu ao pior da guerra e a um relacionamento com o Peter. Ainda aposto que elas não sobreviveram a isso. Está apostando na possibilidade de uma mãe e filha estarem mortas? E se só um mês estiver morta? Não acho um pouco inadequado considerando o histórico do Peter? A Nick é uma das crianças mais espertas que eu já vi. E a Porel é uma guerreira. Eu apostaria nas duas sem pensar duas vezes. Tá bom. Só não esquece quem ganhou a última aposta, Quill. Lembra da zona de quarentena? Tá. Valeu por me lembrar. Tá. Valeu por me lembrar. O Grote disse que é bom pensar num plano pra sair daqui. Não sei. O plano é chamar o Cosmo quando tivermos as respostas necessárias. Necessárias pra você, talvez. Não me parece muito seguro aqui, Peter Quill. Melhor isso do que levar um tiro. Vale por você. Você preferia levar um tiro? Dá mais satisfação atirar em quem eu não gosto do que procurar alguém pra quem eu não ligo. Nosso líder parece ligar, então também devemos fingir que ligamos. Meu, seu cunho. Claro que liga! Claro que liga! Cuidado, Peter Quill. Tá bom. Não me lembro desse gás verde aqui da última vez. Você quis dizer gás verde letal. A nave toda virou uma armadilha letal. Deve ter um jeito de desromper esses canos. É melhor que tenha, porque eu não vou passar por isso nem a pau. E se você usar sua arma mágica de gelo, Peter Quill? A não ser que goste de contemplar o fedor intoxicante da morte. Glorioso! Pronto! Fresquinho! Tá. Essa foi péssima. Até pra você. Mais gás letal. Será que a Nicky e a Corell estão usando gás pra se protegerem? Ou não vai fazer isso. Talvez estejam mortos. Quer saber, cara? Você tá sendo um verdadeiro babaca. Bem mais do que o normal. A tensão está palpável. Ah, vocês dois podem parar com isso, por favor. Concordo. Resolvam seus problemas ou lutem até a morte. Oh, não sou eu que fico sabotando essa equipe. Foi você que saiu. Com frustração com a falta de habilidades de liderança do Quill. Tudo que sei é que não fui eu que deixei a equipe. Saí porque me importo. Eu também, tá bom? Então talvez a gente só tenha jeitos horríveis de demonstrar isso. Horríveis. É, talvez. Talvez. Relatório canino O tremor persiste Tem certeza de que é esse o caminho, Peter Quill? Claramente não é Estou investigando Não é? 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 Vamos lá. Manda ver, Gamora. E aí, algum palpite novo do que o aspirador gigante está fazendo com o contraste? Tem certeza de que é por aqui? Só abre bem os olhos. Sabe, Peter, se a Nick e a Coral estiverem mesmo... Elas não estão. Só estou dizendo que temos que estar preparados. Elas não estão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achou um tópico para o relatório canino? Não, nada digno do relatório canino. E nenhum sinal da Nicky ou da Corel ainda. Diante do mistério da morte, os catatianos são ensinados a se concentrar no que é tangível. Vou te lembrar disso. Ah, ronca mais do que a barriga de um catatiano. Ah, não é preciso saber o que a barriga de um catatiano. Ah, não é preciso saber o que a barriga de um catatiano. Ah! 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 Será que tem outros mundos sendo aniquilados por mais negócios desses? Um cenário desanimado. Aqui! É por aqui, sem dúvida. O esconderijo secreto da Nikki é por aqui. A gente não estava indo para o escritório da capitã? Estamos. Depois que olharmos aqui. Tentem não quebrar nada. Não pretendemos matar você. O que ela faz. Consegue entrar ali? Não. Na minha experiência as crianças colocam armadilhas nos brinquedos. Não é da Nikki. É meu. A gente vai começar a pegar as coisas dela porque aí... Não, eu quis dizer que ele literalmente era meu. Ah, Quill, vem ver isso aqui. É obcecada por você. Então, não faz diferença. Espera aí. Por isso arrastou a gente até aqui? Claramente. Mais alguém se sentindo estranho por mexer nas coisas da Nikki? Peter Quill é o pai dela. É obrigação dele se meter em sua vida pessoal. Tô achando que ela não tá aqui, Quill. Acho que ele ainda tá... digerindo. Ainda não consigo acreditar em como ela entende de tecnologia. Ah, eu sou melhor. É, mas ela tem 12 anos. E daí? Eu tenho 15. Até onde sabemos, esse cara pode ser o pai dela. Clarke, ele parece ainda mais irresponsável que você. Pra mim, parece o Ronan, o acusador. De fato. O que eu tô dizendo é que não sou o único candidato. O Ronan, irresponsável, também se encaixa no perfil. Ahn, nada mal pra uma bancada de criança. Acho que a Nikki não vai se importar se usarmos isso. Que acha, Rocky? Eu não dou a mínima se ela se importa ou não. Acabando, calma. Acabei. E aí? Estávamos parabenizando você por ser pai. Cara, esse flaco dessa máquina. Quantas baterias mais conseguem carregar? Muitas, aparentemente. A Nikki não parece muito fã dos Skrulls. Cite uma pessoa que é fã deles. Bem observado. Deve ter um caminho até o escritório da Coral pela tubulação à esquerda. É, já vi uma abertura. Será que tem uma trava por dentro? Permita-me, Papai das Estrelas. Ha, 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 ha. Entendi essa. Ha, ha, ha. Gente! Poderia não fazer piada com isso? Ainda não sabemos se elas estão bem. Sou capaz de me preocupar e rir de você ao mesmo tempo, Peter Quill. Idem. Tenho que admitir, Quill. É impressionante o jeito como a garota conectou o terminal à rede elétrica de emergência. Eu falei que... Ela é esperta. Talvez Peter Quill não seja o progenitor dessa criança. É, também estou achando. Ela não parece tapada o bastante. Quem sabe ela não puxou mais a mãe? Ela manifestaria ao menos um pouco de imbecilidade. Se eu tivesse um filho ou uma filha, na certa eles seriam muito espertos e superlegais. Igual a Nicky? Eu... acho. Talvez. Sim. Tá, então ela puxou a esperteza da mãe. Estes sem pensamentos que estão aparecendo. Assim foi a ver... Er... Aina! Escola! Tinta! Tá! Tinta! 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 É o elevador que peguei com a Corel e a Nikki. Se dermos sorte, talvez elas estejam descendo agora mesmo. Quando é que a gente já deu sorte? Aparecendo que não é a sua namorada. Parecia de veras um provável. Só sei que já estou começando a detenirar o elevador. A gente já está começando a detenirar o elevador da Corel e a Nikki. A gente já está chegando a uma pista de removedo. Bota no objetivo, Peter! Tchau, tchau!